Terceiro dia, graças a Deus, estamos aqui na Lençóis Vamos lá pra Chapada Diamantina Mostrar pra vocês coisa linda que é a obra Que é a natureza de Deus Esperando o São Gilberto acordar, Dona Fátima Esse aqui é o nosso guia, Diogo Magalhães A fera Vai dar uma andada a mostrar aqui tudo sobre Lençóis Daqui da Bahia, Chapada Diamantina, coisa mais linda do mundo Fica no aguardo, estamos embora, vamos juntos E eu gosto Pense num cara que ama A natureza É linda, é maravilhosa Olha essa planta como é bonita Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha Ferrada de mariboto do Satanás Mariboto, filho de rapariga Grama Eita porra Satanás Os caras não pisam numa derrota dessa É mordeu o cão, filho de rapariga Eita porra É... Te abraça com uma caixa de abeia Aí é a má natureza É a má natureza porra nenhuma, rapaz Existe negócio... Leva uma mordeu, dê uma cobra, cascavé Para tu ver A casa cair, na hora o zezé começa a piscar, começa a ficar cego Tu toma uma mordeu, rapaz Existe negócio na má natureza Ela lá e eu cá Oxi, existe isso, rapaz Oxi Amém E com uma má militareira Fea